Olá, eu sou o Semenich, tenho 83 anos e sou bielorrusso. Sou um homem de trabalho de ouro e de tentador de valores reais. A ideia deste sabão de barbear com a minha cara é conhecer a alma de uma pessoa simples que vive na natureza. A verdadeira riqueza está dentro deste sabão. Nem toda a gente consegue descobrir, já que Semenich, eu, me comunico de perto apenas com aqueles que apreciam a natureza e a gentileza, o trabalho duro e a essência. Este é o novo sabão que venho falar hoje e usar. Isto foi a descrição que eu li da página da TDS, que achei uma descrição engraçada. E embora o homem tenha aqui a cara de um bielorrusso ébrio, afinal parece que não. É apenas um velhote, de 83 anos, vivido, farto de trabalhar e cansado. E homem que é homem, usa um sabão de homem. Tipo este aqui, com cheiro de homem. Neste caso não é cheiro a cavalo, é cheiro de alcatrão. Então, isto aqui, cheira mesmo a alcatrão, sabonete de alcatrão. Não sei se estão recordando aquele sabonete da Acrebrito. O Sérgio Malta tinha-me dito que isto cheirava a isso e eu fui ler a descrição. O sabão pareceu-me que cheirava a isso também e eu fui ler a descrição e na realidade cheira a sabonete de alcatrão. Vamos lá testar este sabonete hoje. Eu já o molhei aqui um bocadinho. Vou sacudir aqui o pincel, tal como os outros TDS, vêm numa embalagem de plástico rígido. Eles dizem que é um plástico reciclável, o que não é mau e é boa para reaproveitar para outros sabões. Sabão de ingredientes naturais. O aroma não é de todos os meus preferidos e por isso escolhi este sabão para cortar o cabelo, para não sentir tanto este aroma. Mas pode até ser que melhore um bocadinho. Vou já tentar ler quais são as notas deste sabão. Mas eu só consigo notar o cheiro do sabonete de alcatrão mesmo. Sabonete acastanhado, tal como o sabonete de alcatrão. Este sabão em bielorrusos tem as particularidades de ter aromas diferentes do normal. Já usei também o outro Witzel, com sabão preto, com o carvão ativado. Não o achei tão bom como o Pereira Shaving, por exemplo. O Shavery, por exemplo. Mas este é curioso. Vou molhar aqui um bocadinho o sabão. O sabão não, pincel. E penso que isto seja suficiente. Está aqui carregado. Vou tirar aqui estes restinhos para ir para a cabeça. Aqui o Samenich. O velhote de 23 anos. Farto de trabalhar. Cansado. Uma vida de trabalho. Com valores reais para mostrar aos outros. Gostei da descrição. Está diferente. É engraçada. Aqui, me parece, o sabão. Até vou empurrar este bocadinho de sabão aqui para dentro. Até faço depois, para não estar aqui a perder mais tempo. Exatamente, tenho aqui espaço. Isto faço depois, mas não parei de fazer. Sabão mole. Creme duro. É um croque, basicamente. Tal como os outros. A consistência deste é um bocadinho diferente. Os outros notavam-se um bocadinho de granulado. E este não noto isso. É um sabão bastante mais liso. Se calhar até pelo cheiro do alcatrão. Alguma coisa que possa levar aqui. Que eu, por acaso, não sei. Nunca fui muito de ver as especificações. Os produtos pistolares. Ou para mim, ler aqui, não é nada igual. Bem, este cocheiro não fica mais forte. Se dá-me um cheiro ao sabonete alcatrão, a borracha. Acredito que não seja muito agradável de eu usar-lhe junto a nariz. Se calhar, se eu usasse-lhe junto a nariz, não ia conseguir acabar com os canimão. Vou gravar aqui as mãos. Deixem-me ver se consigo ver aqui as notas. Tinha aqui as notas de topos ou de bases. A ser um sabonete natural, tem um prazo de validade de 24 meses. Muitos dizem isso. Eu notei que o bálsamo era uma coisa que não aguentava tanto, muito tempo. Consegui usar-lhe praticamente todos, faltava só assim um bocadinho. E ele começou a ficar, começou a ficar a separar-se. E eu achei melhor não usar. Notas de topo. Bergamota, limão, naranja, sal e citral. Notas de coração. Abeto, cravo, zimbro, noro-moscada, teatrin, pimenta preta, ylang-ylang, eugenol, geraniol. Base. Alcatrão de betola, cedro, incenso, pacholico e sándalo. Aqui há alguns aromas que eu não gosto muito, mas na realidade ao juntar-se isto tudo, só me lembro-se, é um sabonete de alcatrão. Exatamente. Vamos lá usar isto aqui. O cheiro continua muito forte. Carreguei um bocadinho mais, porque estes sabões, na realidade, nem precisam de muito carregamento para fazer-lhe uma boa espuma. Eu penso que o sabão seja muito exato com todos os TBSs. Então, vamos lá. Maravilhíssima espuma, como podem ver. E uma, se duas barbas já cortei com esta lâmina, vou cortar agora o cabelo. Espera-me a aprender de usar a terceira vez esta lâmina, não é costume. O gelizo não vejo nada diferente dos outros. Eu acho que isto tem mais. Eu tenho que carregar mais o sabão. Eu tenho que carregar mais o cabelo. Vamos passar aqui por água, um grastinho de papel grande para ficar atrás. Bom deslizo, aqui nota-se bem, agora até melhor assim com mais quantidade de sabão. Mas também note que na cabeça não necessito de tanto deslizo como na cara. Dê-me melhor aqui na cabeça com menos deslizo um bocadinho. Dê-me melhor, não. Não me importo de não ter tanto deslizo. Mas aqui como usei mais sabões, pode até ter mais neste momento. Mas como os gostos são diferentes, acabo por não ter essa noção completamente correta. Vamos acertar aqui atrás. Vamos lá. 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 Vamos tomar uma passagem com espuma mais líquida, máquina pequenina, muito bom trabalhador, adoro esta máquina, sabão, acho que não há muito mais a dizer, é um TDS cosmética, o aroma vai depender muito do gosto de cada um, pessoalmente não é um dos meus preferidos. Um bocadinho, a passar aqui, exatamente. E aí E aí E aí Eu já sinto sempre a necessidade de passar na máquina assim. Eu senti aqui um ligeiro ardor. Deve ter um cortezinho pequeno por aqui. Andei aqui bastante tempo para trazer multinames. É normal que isto possa acontecer. É uma dança de máquina. Ainda por mais ela ainda não é nova. E está feito. Vou fazer aqui um retapos a fazer. E está feito. Arama do sabão. Arama do sabão. Não é todo o meu aroma preferido. Acho que não o usaria muitas vezes. Mas portou-se muito bem. Gostei dele pela particularidade de ter um aroma conhecido a sabonete de alcatrão. Trabalha muito bem. Um bom deslize. Achei que o deslize residual deste aqui, se calhar por ter carregado mais, por ser o sabonete de alcatrão, nota-se que ele aqui é um bocadinho diferente. Gostei mais do deslize residual deste sabão do que dos outros TDS. Portanto, principalmente o leite de cabra. Não achei que tivesse um deslize tão bom quanto este. E este aqui gostei mais ainda. Não sei. Pode o sabão ser diferente. Eu gostei mais deste aqui. Peca pelo aroma, que efetivamente não é dos melhores. Bem, vou deixar aqui o Seminites. Despedir-se de vocês. E até um próximo uso com outra pessoa que eu queira experimentar. Até à próxima, pessoal. Tchau.